Pera aí, quem é aquele jogador? Pô, esse cara... Ele também Tem um jogador novo ali Cabelo azul, casa 10 Canhoto... Ele tá todo de azul, Riquem Será que ele joga pro Chelsea, pro Cruzeiro? Vamos ali dar uma olhada? Bora! Chega aí, chega aí Mano, ele tá aqui em Belo Horizonte Né? Chelsea, eu vi que você tava jogando aí, mano Quem é você? Mano, meu nome é Luizinho Tô jogando bola aqui só treinando Só treinando mesmo? Mas você tem cabelo azul, mano Cabelo azul, pô, chuteiro azul Chuteiro azul, toda azul, Rua azul Vira aí, vira aí Camisa 10 Do YouTube Eu também sou 10 Ué, 2x10 Já conhece meu time? Viquem já De onde? YouTube Você sabe que nós estamos jogando interclasse, né? Tô ligado, tô vendo, tão ganhando demais, hein? Pois é, mano, eu tive uma ideia Calma aí, deixa eu falar com meus jogadores Vem cá, jogadores, vem cá Mano, Luizinho, cabelo azul, YouTube Canope 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 Parece bom, né? Parece bom, né? Ele é rápido, eu vi ele correndo aqui no campo Acho que ele sabe que tá bom também lá, ó A passada dele, ó É melhor que ele tá 30 anos ainda, ó 30 anos, parece que ele é de 4 anos, ó Nossa, zora, danou de cara aqui, né? E se a gente fazer uma proposta pra ele Pelo ser o novo camisa 7 do Riqui no Interclass? Caramba Não, mas tem que fazer um teste com ele primeiro, entendeu? É, tem que fazer um dia ali É qualquer um que peça essa camisa não, né? Não, mano Você quer essa camisa? Quer não? Ninguém quer essa camisa? Eu quero É uma camisa pesada, mano O Hertz quer aí, ó O Hertz? O Hertz combina com a camisa 7? Combina Cristiano Ronaldo? Ah, mas eu já sou o 9, eu sou artilheiro do time Acho melhor continuar com a 9, que o Ronaldo quer A 7 pesa muito A 7 pesa muito, né? Pesa muito, né? Pesa muito, né? Pesa não Vamos ali fazer a proposta Ó, Luizinho Chega aí Tive uma ideia Eu tô precisando de um novo camisa 7 pro meu time E quero saber se você tem interesse Camisa 7 pro seu time? Isso Ah, mano Eu sou acostumado a vestir a 10, mas você tá vestindo a 10 já, né? Hum, senti aí uma... Um... Você tá querendo tirar a 10 de mim, não, né? Não, claro que não O time é seu, pô Eu não vou querer tirar só a 10 Eu só não vou te desafiar ainda porque eu não te conheço Eu quero você no meu time Vamos fazer uma sequência de 3 testes pra ver se você está pronto pra vestir a camisa 7 do riquinho? Tá Você topa? Topa Galera, deixa muito like e comenta Vai avaliando os lances do Luizinho E no final você se conta pra gente se ele merece ser o camisa 7 Vamos realizar 3 desafios aqui pra ele entrar no time Primeira etapa Duas sinalizações pra dar, Luizinho Puxou Boa sorte Quero ver se você vai fazer pelo menos um gol Pelo menos um Puxou 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 Tudo bem Com força Agora eu quero ver a precisão dele Vamos ver se ela acerta o travessão Duas tentativas Galera, como algum de vocês sabem acertar o travessão é minha especialidade Assiste aí Puxou 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 Acertar o travessão pra mim é um desafio muito fácil Parou Como assim? Eu coloquei as duas bolas lá As duas seguidas e acertou A precisão tá em dia, mano Caraca Será que finalmente chegou Um jogador digno de usar a camisa 7 de Cristiano Ronaldo? Nossa, mano, agora que você falou do Cristiano Ronaldo eu quero muito essa camisa, mano Caraca, mano E aí? Ah, mas eu acho que ele precisa de mais um teste pra continuar Tá, vamos lá conversar com o nosso próximo Ele acertou os dois de travessão, mano Ele acertou de letra ainda, cara De letra, mano Eu já vi um vídeo dele que faz muita bicicleta Mas ele faz uns vídeos dele no canal dele lá Será que é verdade? Será que é verdade, mano? Uai, só a gente sabe Só a gente tentando, né Tentando ver pra... Fazer o teste da bicicleta O teste da bicicleta Eu acho justo O que você acha, Paty? Ele é bom na bicicleta Mas você já viu? Já vi no canal dele Ah, no canal eu quero ver aqui agora Vamos ver em vida real Pessoalmente outra coisa, né, mano? Vamos ver então Duas tentativas Duas tentativas É, rapaziada Na bike vocês vão ver que eu me garanto, mano Eu não vou errar nenhuma Isso, poeira Isso, poeira Isso, poeira O primeiro realmente é bom, mano Ah, boa, mesmo Vamos lá, Dan Aqui, vai Nossa, mano Nossa, mano Chuteira 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 do Mbappé O cara tá chuteira do Mbappé, mano Eu tô com a chuteira do CR7 Essa daí também combina, hein Louca, né? Louca Mano, gostei do seu visual A bike desse cara, mano É muito fora do normal Vamos dar mais duas chances pra ele Pra ver se ele quer fazer o gol Primeiro gol ele defendeu Segunda foi na trave Luiz, mais duas chances A terceira é no gol Vai lá Uh! Qual é a velha, hein, ó? É, assim que é o que, né? Essa daí eu não dei chance pro goleiro Na verdade, na primeira me espantou muito ele defender E as outras duas eu acertei a trave Mas na última, acho que eu acertei o gol Comenta aí qual que foi a nota pra esse goleiro de bike do homem Agora vamos pro último desafio O último desafio, deixa eu conversar com a minha tropa aqui, Luiz Espera aí Chega aí, tropa Tropa, tropa Time do Riqui Mano, o cara tá arrebentando todos os desafios, velho Não tô acreditando, mano Não tô acreditando, tem que pôr ele pra marcar um x1, mano Eu também Boa, boa Boa ideia, boa ideia E a gente tem que usar o nosso melhor jogador É eu, velho O melhor jogador que a gente tem é o nosso bola de ouro O Abu 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 Mano, você receber a bola de ouro do canal Você vai ter que enfrentar esse cara no x1, mano Um pra um Um pra um, né? Vai pra cima de você, vai ter que tentar desarmar ele Bora lá? O que é que eu vou te levar? Vem cá, vem cá Aí, Luiz 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 Luiz, eu trouxe aqui o desafiante pra você Um contra um Você vai ter três ataques contra ele pra tentar finalizar E pra ele fazer o Abu Espera aí, esse não é o bola de ouro do seu canal? Exatamente, o melhor do mundo É Vai ser difícil Mas eu não vou arregar desse desafio, não Bora pra frente Bora pra primeira tentativa e vamos de ousadia Pode ir? Vai, vai Primeiro gol Foi fácil A direitinha tá em dia, hein? Rapaziada Que lance, mano Que lance Vamos fazer a votação agora aqui interna do time Vem cá, meus jogadores Troca um pouquinho Então, pessoal, tá chegando o Interclasse A gente não tem muito tempo pra decidir E o cara mostrou que ele tem qualidade pra jogar com a camisa 7 Mostrou Mostrou Ele é bravo Vamos fazer uma votação aqui, Patinho Você concorda com ele pra ser o novo camisa 7? Ele é bem, bem Aprovado? É bom, aprovado Você, Samuel, ele tá aprovado? Ele é bom, mas eu tô pior Você, aprova o camisa 7? Aprovadíssimo, excelente jogador Você, o menino é bom, aprovado Você Claro Aprovado Pra mim também tá aprovado E você? Uai, mano, o que que tem aí? Tá aprovadíssimo, excelente jogador E você, Reis? Riquinho Eu acredito que a gente precisa ver ele jogar o Interclasse com a 7 É Bora pro jogo, eu quero ver ele jogando contra as escolas Vamos, vamos ali chamar ele Ô, Luizinho, vem cá Vem cá Vem cá, jogador de Morfete Caís, mano Sai, mano Sai, mano E aí, tropa Mano Sai, mano Tenho duas notícias pra você Uma boa e uma ruim Qual que é isso que eu vi primeiro? Vai na ruim logo, mano A ruim A ruim A ruim Seja bem-vindo ao time, mano Muitas palmas pro Luizinho Anil, mano A camisa do CR7 Agora tá em boas mãos aqui Não, seja bem-vindo ao time Agora você vai jogar o nosso Interclasse Que vai começar em breve, galera Fica atento no canal Se inscreve no canal do Luizinho também E tamo junto Novo Camisa 7 chegou Vamos! Vamos!